Galera, e hoje é dia de compras e compro com as amigas. Tô aqui com a Stephanie e com a Sarah. Já compramos presentes pra algumas pessoas, da família, da casa. Tá rolando um amigo secreto que o JC inventou, que vocês vão ver. Mas agora eu vou ajudar as meninas numa missão especial. Tá faltando um presente pra mim. Um presente especial, né? É toda trouxinha. Uma lembrancinha só, poxa. Conta pro pessoal pra quem? Eu desisto. Fala você pra quem? Pra sanelinha. Não, mas assim, um pedido de desculpa, né? Uma lembrancinha. Vai que, né? É, ué. Vai que com o presente no Natal reconquista. O coração de todo mundo amalece no Natal. Ó, quero deixar bem claro que eu estou de boa, de treta. Não quero que o pessoal venha aqui. Então assim, fica feliz. De amizade. É, um pedido de desculpa de amizade. Que eu sei que vai namorando, respeito, ele já diz pra ele. Então assim, de amizade mesmo. Morreu totalmente. Agora, tipo, amigas. Morreu. Hoje eu estou indo em outra também. Tá em outra? Vixe. Vixe, em outra mesmo. Bom, mas o espírito do Natalino tá aí, né? Então, vamos comprar? Vamos comprar? Vocês me ajudam? Porque eu não sei o que eu gosto também. Sim. Também não. O que que os anelos gostam? Que é desse shopping Natalino. Eu gosto de jogo, né? Jogo? Mas quem fala de jogo? E se a gente for naquela, tipo, livraria que tem aqui, assim? Vamos na livraria? Eu acho que ele gosta de Star Wars. Star Wars? É. Vamos achar alguma coisa? Eu falei que eu falei na casa dele, tipo, assim, tinha um monte de coisinho de Star Wars. Conectinho? É. Então, beleza. Então vamos comprar uma coisa de Star Wars? Vamos. Bora. A gente dá um presente conjunto com os anelos, tá? Fechou. É o presente do grupo? Ah, pode ser. Bora. Bora achar. Estamos agora na praça de alimentação. Já deu até fome. Bom. Porque a gente tá andando. Eu acho bom a gente correr porque a praça já tá fechando. E se a praça tá fechando é porque o shopping tá fechando. Porque a praça é a última que fecha. Meu Deus, mas a gente andou e não achou nada. Vamos procurar mais. Vamos. Vamos andar. Bora, bora. Ah, ali tem a livraria, ó. Que a gente falou. Vai que tem alguma coisa legal lá. E loja? Ali tem a Lacoste, hein? Usando ela ama a Lacoste. Dá pra passar lá? É verdade. Como que eu sou passar? Vamos olhar. Vamos olhar. São as duas opções. Tá bom. Vamos lá. Vamos lá. E chegamos a Lacoste, que ele é apaixonado. Vamos olhar. Vamos olhar. Vamos ver se tem alguma coisa. Gente, olha a bagunça dessa loja. Vamos ver. É. Muita gente passou por aqui, pelo jeito. Tem a loja. Enfimado por aqui. Meu Deus, olha ali. Tá difícil de achar as coisas aqui. Aqui a gente sabe que ele gosta muito. Ele gosta. Ele usa tudo da Lacoste, né? Isso dá um terno vergonha. Pra casar a Stephanie? Não, pra ele casar com a Emanuele, né? Como ele já pega e usa pra ele. Ah, só. Não, provavelmente eu não vou se convidar, não. Ai, gente. Eu tenho fé que vai voltar todo mundo ficar amigo. O shortinho rosa. Rosa, já pensou? Cosa de cria? Eu acho bonito. Eu também. Eu também. Eu casaria com o homem que usa isso. Eu também. Eu acho que isso significa que ele é bem másculo, por isso que ele usa. Exatamente. Não é? Ó, tem camisa rosa aqui combinando também, ó. Lindo. Um conjuntinho, né? Eu vou montar um kit pro Maradona também. Vai. É, cadê o presente do Maradona? Cadê? Você aprendeu? Não, eu comprei chocolate pra ele. Maradona gosta de doce. Ah, ele é gotinha. Eu não tenho ninguém. É, né, Sarah? Não sei, não. A gente tá sabendo umas fofocas aí. Eu vi um vídeo seu aí beijando um tal de Cauã. É, eu também. Beijei mesmo. Se bobear, beijo de novo. Intimo, você viu? Gente, não. Não, mas eu vou arranjar mais boy pra ela, pra não ficar só com uma. Eu acho que ela devia comprar um presente pra ele, então. Pra ter os olhos verdes. Vamos ver ali. Ali parece mais arrumadinho. Gente, vocês viram babado? A Sarah então tá com um boy. Ah, Cauã. Gente, a Maria não dava em cima do Cauã. Vai dar treta isso. Maria? Quem é Maria? Maria, aquela fã maluca da Bia, sabe? Ela dava em cima do Cauã? Ela roubou até o carro uma vez de um menino pra sair do Cauã. Quem é essa? Você não conhece a Maria? Quem é essa? Menina, ela é doidinha, mas ela é do bem. Calma. Só fica de olho. Mas se vocês estão tendo alguma coisa... Eu tô tudo bem, eu amo ela. Amo, vai bater nela, né? Gente, o que que... Mãe, ficou por uma vez que o menino já tá com ciúme. Tá vendo essa... É, menina. Então, então, depois fala de... Depois fala que ia ser emocionada pelo... Mas ela era apaixonada por todo mundo, a Maria. Ela já deu em cima do João Adul, depois do Cauã. Todos os boys que você também teve um rolo, né? Vamos olhar o lugar, que aqui tem um rolo. Tá muito. Ah, essa aqui tá bonita, ó. Aqui é feminina? Feminina, amiga. É, né? Vamos, vamos ver se a gente acha, então, alguma coisa de saúde pro janelo. Ó, esse é bonito também, mas tá calor. É, tá calor. Eu acho que aqui na literatura... Será? Qual livro pra ele ler? Ele tá precisando ler, né? Um pouquinho expandir a mente. É, livros é sempre bom, né? Um quadrinho. É, eu acho que ele tá precisando de mais de que ela é. Pra ele não fazer com ela o que fez com você. Meu Deus. Vamos deixar baixo, né? Mas por que que você tá um... Então, assim, revoltado? O que aconteceu? Não, eu não tô revoltada, né? Gente, eu falo brincando. Eu não tô sabendo da fofoca. Alguém me conta. Vamos lá em cima, que lá em cima é de jogo. Ele gosta de jogo. Ah, tá. E Star Wars, você falou, né? Eu não gosto de Star Wars. Tá, vamos. Eu acho que ele gostou. Então, bora. Ah, Star Wars. Star Wars. Ó, que bom. Vamos achar. Yoda. Bebê Yoda, que fofoca. Que fofoca. Yoda, Yoda. Mas eu acho que a gente, menina, gosta. Será que um menino gostaria de um bebê Yoda? E uma caneca pra ele tomar um cházinho, pra relaxar. É, legal. É, durante as lives, né? É. É, recebe mó da hora. Olha isso aqui, legal. Beber água. Darth Vader. Sim. Star Lord. Ah, legal. Essa aí tá legal. Legal. Quer dar uma olhada em mais coisas ou já decidiu? Ah. Eu gostei dessa caneca, mas vamos dar mais uma olhada. Eu gostei. Vamos dar mais uma olhada. O que que tem de jogo também? Assim, né? Pra alguém que faz live. O que que tem pra alguém que faz live aqui? E aí, moço? Oi? Tudo bem? Tudo bem? A mamãe não é louca. É. Deu a louca na gente. Eu que tô com louca de mamãe não é, mas acho que é a mamãe não é. Mas ele já tem muito boneco, eu acho. Ele tem esses Funkos? Tem, ele já tem. Ah, então não. O que mais? Eles são cabeçudos. São, né? Mas são bonitinhos. Eu tenho um da Hermione. Ah, ele tem uns fones, ó. Usa fone na live. Ele já tem fone. Ele também já tem cadeira gamer e é um presente caro. O que que os anelos não tem? É, tem tudo, né? E Harry Potter, outros pegam. Ele gosta? Vai ser chá em live. Vai ser caneco. Vai ser caneco. O jeito é ser caneco. O shopping vai fechar. Meu Deus. A gente vê se vai ser caneco ou não. Tá, vamos. Tem quadrinho, talvez? Será que ele lê quadrinho? Não sei, acho que não. Não? Não, acho que não. E vem cá, em que pegada vocês estão, Esther? Amigos, amigos? Nem amigo, né? Ele não quer nem falar comigo. Vocês estão brigados, real? Ah. Bom, mas eu acho que com o presente, na época do Natal, vai voltar a falar, pelo menos, voltar a amizade, né? É, não sei. Se ele não te desculpar no Natal, ele não desculpa mais. Não, mas vamos tentar, vamos tentar. Pega a caneca na mão e a gente dá mais uma olhada em quadrinho ali. Tá bom, vamos ver. Vamos ver. Quanto tá a caneca? Vamos ver. Três. Ah, tá um preço ok. É. Tá um preço ok. Pera, mas essa é uma. Tem outra? Essa é mais bonita. Não sei, eu acho que é preta. Eu acho Darth Vader, porque esse aqui é... É, esse tá muito simples. Já é os Stormtroopers, né? Mandalorian. Mandalorian. Ah, é a nova série da Disney. Tem mais coisas? Tem quadrinhos de Star Wars? Tem? Eu acho que tem mais coisas lá embaixo. Lá embaixo? Vamos descer lá embaixo. Vamos descer, então a gente vai pro caixa e já vê. Estou da Mamãe Noel e estamos olhando. Aqui é um setor infantil, mas a gente tá procurando as HQs. Olha, é um jogo de xadrez pra mostrar pras meninas. É uma coisa inteligente. O Zaza é um menino muito inteligente, né? Ai, que fofo. Livros. Será que ele gosta de ler? Olha, mais coisa de Star Wars. Meninas, tem mais coisa de Star Wars aqui. Pantufa. Olha que fofo. Quanto será que tá? Essa é muito legal. Tem uma de Stranger Things. Tem um caderno, ó, pra anotar as ideias. Muito fofo. Olha outras canetas. Muito legal. Tem até um fichário pra estudar. O Zaza ainda tá na escola. Tá acabando. Mas o que eu mais gostei foi a pantufa. E agora, hein, mostrar pra Stephanie. A pantufa ou a caneca que a gente tinha gostado. Vou mostrar pra ela. Cadê as meninas? Meninas. Sarah. Stephanie. Ai, não caiu. Derrubei. Olha essa pantufa. Olha isso, amiga. Olha isso também. Bonita. Bonita, né? Fica a dúvida aqui, porque a gente tá achando muita coisa, né? E essa eu achei muito da hora também. Vou achar um funcionário pra gente ver o preço. Tá bom. Bom, depois de um dia longo de compras, graças a Deus, conseguimos. Compramos o presente. Tô ansiosa. E agora a parte dois, né? Que é dar o presente. A mais difícil. A mais difícil pra ela, né, Sarah? E se ele não atendeu? Ah, ele vai. Vai na casa dele. Faz uma surpresa. Que tal com o presente? Ele vai. Ele vai. E a gente pode junto pra ver graças. É, né, chão? A gente quer ver. A gente gosta. A gente gosta. E galera, se vocês querem ver o que que a Stephanie comprou e qual que vai ser a reação do Zanela com o presente de Natal, vai ver no canal dela que vai sair lá. Tô criando coragem. Então vem, acompanha com a gente e Feliz Natal! Feliz Natal!